Temos na intervenção e plenária deputado Mariano Asanami Sabino, o seu governo atua o acelera o processo de implementação fibra ótica, onde facilita o ensaio na Bariq Sira. No dar futuro nação união, ela aprende no ralo de adaptação Rolalaix. Tamba mundo agora, milenial ou não? É preciso que a Bariq Sira era milenial, e é preciso que a Bariq Sira era criada, e nós temos que acessar a internet. Para Sira, a Bariq Sira aprende na escola, mas a Bariq Sira, a Bariq Sira aprende, saíram agora com o lequeiro da internet, para ligar para a ciência, ligar para a matéria, mas a Bariq Sira aprende. Então, isso precisa, nós temos que desenvolver a lei, para que a Bariq Sira, seja o país entre a Ásia e o Pacífico, nós temos que avançar a Bariq Sira. Antes, negovar no Timor-Leste, planejamos a instalação fio-fibra ótica, mas a Bariq Sira é difícil. Na Dune, o governo Mons, é o processo de negociação com a nação de vizinhos do Timor, a Nessa, em Indonésia, e a fronteira Raimaran. Fátima Pereira, e o Gaiu, de Amém. do Timor-Leste, Obrigado.